Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu vim aqui avisar que finalmente voltou o meu espaço de tal, ó. Gente, é tão desesperador, vamos dizer assim, quando você quer trabalhar, tipo, quer fazer divulgação, quer vender e não pode te portar de mãos atadas praticamente desde o dia 7, porque vocês têm noção, Natura praticamente é a minha renda principal, entendeu? Tipo, é o meu trabalho, é o que eu vendo mais e ganho mais pela Natura. Teve gente que falou que tem que focar em outras marcas e deixar a Natura de lado, mas é difícil, sabe por quê? Porque outras marcas não têm espaço digital e o meu foco, tipo, o meu foco e o meu objetivo é só digital e eu não tenho vendas presencial quase, tá gente? Mesmo vendo presencial, se eu for viver disso, eu passo fome? Eu não tenho. Meu foco é o digital e quem tem digital é Natura, na verdade tem Avon também, mas as vendas da Avon comparado com a Natura é muito pouco, não dá para sobreviver no caso. O que mais? Renodeia é a mesma coisa, tipo, tem espaço de tal, mas praticamente não sai vendas, tá gente? Então o único que sai vendas mesmo é Natura, e a Natura vai e me bloqueia. Ai meu Deus do céu, é para morrer. Mas finalmente foi resolvido, graças a Deus, então você pode voltar lá, é só clicar aqui, tem o link do meu espaço de tal, aproveitar as promoções, tá liberado, graças a Deus. Que demais! E para comemorar essa volta, vou falar de promoções da Natura de novo, né? Estão bem legais, tá gente? E tem uma coisinha nova que eu vou passar para vocês, mas antes, se inscrevam no canal, deixem aquele like para ajudar e compartilhem o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, tem aí uma abinha aqui na Natura que ela colocou hoje, que está escrito assim, compre e ganhe, olha que legal, eu vou falar porquê, está muito legal. Ela diz assim ó, em compras acima de R$99,00, receba R$20,00 para você utilizar em janeiro, olha que legal, além das promoções, além das promoções progressivas, por exemplo, também entra produtos nessa promoção aqui, além do cupomzinho, você vai ganhar R$20,00 ainda para gastar em janeiro. Então, marca a data aí, válido para compras realizadas entre o dia 13 até o dia 25 do 12. Então, do dia 13 ao dia 25, você comprou R$99,00 dessa seleção, tem muitas coisas, tá gente? Você vai ganhar R$20,00 em janeiro para comprar as coisas em janeiro. R$20,00 a mais de desconto, vamos dizer assim, fora o cupomzinho de desconto que eu estou, certo? E gente, porque está muito legal, para vocês terem uma ideia, vamos dizer assim, por exemplo, você quer o UNA ou o UNA Artição, eles estão R$236,00, certo? Mas eles estão no desconto progressivo, você levando três itens ou mais, você ganha 40% de desconto e colocando o cupomzinho de desconto, ele vai sair de R$236,00 por R$120,36, economia de R$115,64. 49% de desconto, praticamente metade do preço, né? Isso aí levando três itens. Então, ah, eu quero só o UNA, compra o UNA, corre lá e compra dois Rolons, tem vários Rolons lá, gente, que entram no desconto progressivo, você comprando dois Rolons, já pega esse desconto no UNA. O Rolon vai sair de R$23,70 por R$12,09 cada Rolon. Com o nome de R$11,61, 49% de desconto, metade do preço, certo? Vocês viram aí, eu peguei UNA por R$120,36 e mais dois Rolons por R$12,09 cada. Essa compra aí saiu R$144,54, certo? Porém, lá em janeiro, a Natura vai me voltar R$20,00 dessa compra em desconto. Então, eu estou pagando apenas R$124,54 em UNA e dois Rolons, certo? Então, na verdade, se for colocar na ponta do lápis, você está pagando apenas R$2,27 em cada Rolons. Você está comprando UNA e pagando R$2,27 em cada Rolons, praticamente ganhando, né? Então, vale muito a pena. Entra aqui, corre lá e aproveita essa promoção. Lembrando, tem que ser R$99,00 no carrinho, tá, gente? Estou dando um exemplo UNA aqui, mas vai ver, você quer um caiaque, por exemplo, ou um Ilia. Tem várias coisas no desconto progressivo. Entra nessa bim que vocês viram lá, tá? Por exemplo, o Ilia Ser vai sair de R$147,50 por R$75,23, economia de R$72,27, 49% de desconto também. Temos caiaque aí de R$139,90 por R$71,35, economia de R$68,55, 49% de desconto. Esses aqui estão tudo no desconto progressivo, tá, gente? Tem que colocar três itens no carrinho, daí você já vai ganhar os R$20,00 lá em janeiro, lá, e pegar essas promoções aqui, pagar esses preços aqui. Gente, temos também aquele combo de sabonete, tá, muito legal. O combo de sabonete vem quatro caixas de sabonete, de R$99,60 por R$67,66, economia de R$32,24, 32% de desconto. Pegou esse combo aqui, pegou mais alguma coisinha aí, já dá R$99,00, já ganha R$20,00 ainda de desconto em janeiro, certo? Então, tá super compensando, aproveite, lembrando que é de hoje, até dia 25, certo? Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não sai o Instagram, chequei no bloco de confirmação. É Silcio Santos, The Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.